Fala galera, beleza? Sazenara novamente com mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje galera, né, nós vamos dar andamento, né, no projeto do Ford Cargo de Papelão É isso aí mesmo galera, como vocês estão vendo Se você gostar galera, já deixa o like, né, porque vocês viram O vídeo passado foi insano, hein, dos eixos, né E aí, ficou top, né Então agora nós temos que fazer as molas, né Fixar a cabine igual eu falei, né, nos chassis e tudo mais, né, no para-shop, não sei E as rodas nos eixos Então bora dar andamento aí, tá bom galera Então bora continuar E aqui estão os bagulho galera, o lápis, borracha, tá tudo aí, ó, tá bom O Ford Cargo tá ali, os eixos tá aqui, o chassi tá lá atrás Já falando pra vocês galera, que nesse projeto vai ter muito PVC, tá bom E é isso aí, no chassi, no Ford Cargo, nem tudo Agora eu tenho que planejar como é que eu vou fazer as molas dianteiras, tá bom Galera, e a minha ideia é o seguinte Como vocês viram lá, né, eu iniciei o vídeo, mas não sabia o que eu, como eu ia fazer, né Mas a minha ideia é o seguinte, sabe essas molas aqui galera, ó Aquelas do, aquela Eu tenho essas molas aqui desde muito tempo galera, ó Aí ó, são grandes também, tá bom Era de uma miniatura de 1620 gigante também, de madeira que eu tinha E arrependo de ter desmanchado dentro, né galera Aí é o seguinte, eu vou pegar essas molas maiores aqui, né Pra usar no eixo, porque eu não tenho como fazer, né Vocês viram que o gabarito deu errado Então eu vou pegar essas de cima aqui, ó Essas tipo, essas maiores aqui, ó Eu já desmanchei um feixe, né Só tem uma fita aqui, só tira ela e desmancha Aí ó Aí eu vou pegar as de cima, né, que são maiores Aí, abrir as mais, olha lá Aí vai dar mais ou menos o tamanho certo que eu preciso, olha Show, né Parece que o chassi vai ficar até pequeno, né galera Se olhar bem, né Então é isso aí, eu vou Essa é a minha ideia, eu vou pegar as três molas de cima, né Desses feixos, tá bom E vai ficar top mesmo, hein Usar, eu tenho mais um feixe ali, né Esse aqui é um, dois, tem mais um Aí eu vou estar utilizando as molas de cima, né Pra tá fazendo a dianteira do cargo Não tem nenhum jeito de eu fazer as molas, né galera Então vai ter que ser desse jeito aí, tá bom Então vai acompanhando aí o que que nós faz aí Já que, já que a dianteira tem que ser de mola, né E a traseira vai ser nas bolsas Então não tem nada a ver eu usar isso aqui, tá bom Mas dava pra usar atrás também Só que ele ia ficar bem baixo Aí eu tinha que pôr mais mola Então é melhor eu pegar as molas de cima, né E usar na frente, tá bom Aí já volta uma suspensão E depois nós faz atrás, tá bom Então vai acompanhando aí galera O que sair é isso aí Eu vou filmando e vou mostrando vocês também E aqui já estão as molas, galera Olha ali o chassi, já tá tudo aqui, né Aqui é os montinhos que sobrou, né E aqui galera, no caso já tem três molas, tá bom Que eu vou reservar pros eixos dianteiros E que são quatro, né E vou usar três molas, tá bom E aqui galera, como vocês podem ver Vai ser assim, ó Aí eu dobrei a quina, né Como não dá pra enroscar a pontinha da mola, né Pra ficar curta e fica ruim, né É grosso o PVC Aí vai ser assim, ó Vou colocar um canudinho, né E depois vou tá lixando, ó Vou colar ele com bicarbonato E vai ficar show demais E depois é só lixar E funciona direitinho a mola, hein Só tem que fazer em todas as outras, tá bom Aqui já estão as molas, galera Olha aí, ó Que show que ficou, né Aí, ó Já colei o canudinho, né De um zoom aí pra vocês verem melhor Olha lá E já lixei, né Olha como ficou top Nem parece, né galera Depois joga um prime aí, né E joga a tinta Fica muito show mesmo Aí Massa Aqui galera Agora eu tenho que achar um jeito de fixar As molas lá no chassi E eu vou tá fazendo as corvinhas, galera Com PVC, tá bom Vai ser usado PVC, então Pra fazer Essas encaixas aí, tá bom Vamos fazer então E aqui galera Estão as molas ali, né Aqui tem umas pecinhas também Que eu não sei o nome, né Já fiz também, ó São muito pequenas, galera Na verdade parece grande Mas é muito pequena, lá Gostei de achar, né Aí Olha o tamanzinho, galera Não vou passar medida de nada, galera Porque É muito ruim, né E não sai nada certo também E aqui estão as pecinhas Que eu falei que eu ia fazer, tá bom De PVC, ó Aí já tá tudo marcadinho Onde é que eu vou furar, né Ó E as molas vai ser ali, galera Vai tá encaixando ali, ó Ali dentro Onde é que tá esse furo aí, beleza Que eu vou fazer o furo ainda, né Aí, galera E todas aquelas peças, né Eu fiz de molde, ó Igual vai ser essa aqui, ó Isso aí tá no papel cartão, galera Aí depois eu passo pro PVC Como vocês tão vendo aí, ó Pra fazer todas essas peças Eu usei molde E aqui, galera Já estão As pecinhas, né Já no PVC Que vão ser Retiradas, tá bom Vai ser tipo assim, ó Vai ficar no PVC, né Todas aquelas lá eu usei molde, tá bom E ficou de jeito assim, ó Top Aí eu fiz no papel cartão E passei pro PVC Igual vocês tão vendo aqui, tá bom E vai ser assim Então E aqui, galera Como vocês podem ver As pecinhas já tá tudo furada, tá bom Quanto as pequenininhas Quanto as compridas Quanto as gordinhas E tudo mais Olha lá, ó Estão todas furadas, tá bom, galera E aqui, galera O que eu vou planejar aqui agora É colei essas peças de PVC aqui, galera Pra Colar embaixo, tá bom Pra segurar os feixes de mola No eixo, tá bom Tem quatro camadinhas de PVC, tá bom Aí, ó Depois eu lixo tudo junto, né E depois furo também Depois só separar E fica as peças tudo Praticamente idênticas, né, galera Vai ficar show, né Então é isso aí Bora que bora Porque são dois eixos, né, galera Então Você sabe É trabalho em dobro Então Duas aqui E dois aqui, tá bom Então são quatro pecinhas Que eu tenho que fazer, né E vai aqui de baixo, ó Se eu colocar em cima, né A barrinha vai atrapalhar ali Vira aí, né, galera O passo a passo Até chegar aqui, né Nessas partes aqui, né Aí Show, né Então agora, galera O que nós vamos fazer É fixar Começar a fixar, né Essas Coisinhas aqui, ó Não sei como é que chama isso aqui Não sei se é jumelo Não sei, né Mas é isso aí, ó Pra depois nós começar A colocar as molas, né E os eixos E ver E ver o que que dá, né, galera Nós tem que começar a colar, beleza Com cola instantânea mesmo Aí, galera E eu falei com vocês Que eu ia fixar, né Aí, ó Já tá no lugar, beleza Só Só por enquanto Só pra ver a distância Que vai ficar, né E tudo mais, né Porque não pode O pneu não pode pegar Na cabine, beleza Ó Não pode pegar no paralama, beleza Então Ou seja Vai vir mais um eixo aqui ainda Parece que o chassi Vai ficar até curto, né, galera Mas é foda Vamos ver O que que nós vamos fazer aí Mas já tá colado Aqui, ó Já tá no lugar, beleza Então Só pra ver Que distância que o eixo vai ficar E aqui, galera Aquela partezinha Eu já fiz também, ó Já tá toda lixada E já tá marcadinha Pra furar, ó Vai ser Essas quininhas aí Que eu vou furar, ó Tá bom Que vai debaixo do eixo Pra segurar as molas Os eixos nas molas E as molas no eixo É isso aqui, ó E já tá as quatro partes, ó Aí eu furo Aí eu lixei tudo junto, né, galera Eu colei lá Como vocês viram Tudo junto, né Pra lixar junto E furar junto E depois eu só separo E eu numero cada uma, tá bom Então são quatro Porque são dois eixos Então são quatro pá de mola Tá bom E aqui também, galera Já tá fixado Ó E eu coloquei um parafuso na roda Não pôr o parafuso De fora pra dentro, tá bom Aí ele varou aqui, né, galera Mas depois eu tiro a rebarba E tampa aí de novo, né Com dura epóxi Fica show demais Varou Acho que eu furei com uma broquinha, né E dei uma varada Mas é isso É porque eu não queria descer mais, né, galera Aí eu fiz uma merdinha, né Aí, ó Mas ficou top, ó Bem certinho mesmo E tem outra aqui, né Só que aqui já tá o eixo Olha lá, ó E aqui tá o eixo Tá bom, galera? Deixo, ó Ó, funcionando, ó Ó Funcionando certinho, galera Top, né Olha lá Parafuso também, né Aí tem que apertar Pra acabar com o jogo Assim, né, galera Tem que apertar eles mais Esse aqui já tá mais apertadinho, ó Esse aqui eu tenho que apertar, né Ó Senão fica esse jogo, né Depois a roda fica pra cima Fica feio, né Ó, top, né Tá os dois eixos já pronto, né No jeito Agora é só caçar um jeito De fixar as molas E todas essas pecinhas aqui, né São quatro peças dessa, né Por isso tem oito ali, né Aí tem que fixar E tudo mais, né Então Cada corte que eu dando no vídeo aí, né, galera Eu já vou trazer uma coisa pronta, tá bom Então tá aí, galera Como vocês podem observar, ó Já tá tudo colado, beleza Aquelas partezinhas que pareciam oito aqui, ó Aquelas oito pecinhas, né Já tá tudo colado E formou quatro peças Pra quatro molas, né Aí, ó Show, né Top demais, né, galera Então é isso aí, ó Ela vai ficar tipo assim, ó Vou tá encaixando mais ou menos aqui pra vocês verem Vai ficar tipo assim, ó Aí vai ficar com uma pecinha atrás, né Aí vai amortecer, né E aí a pecinha atrás vai mexer, tá bom É tipo isso Aí ela vai Vocês vão ver como ela vai funcionar, tá bom, galera Só aguardem, tá bom Galera, vai ficar show demais quando terminar E aqui, galera Como vocês podem ver, já tá colado, tá bom As pecinhas que vão segurar O suporte, né Pra segurar as molas em cima dos eixos Pensei que tinha que ser feito só pra parte de baixo, né, galera Mas então Depois eu fiz um teste E a parte de cima ficou solta, né Aí eu tinha que fazer mais quatro pecinhas Totalizando oito peças tudo junto, tá bom Aí vai ficar assim, galera Aí vai ter outra peça em cima pra segurar também, tá bom Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON